Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 O Lennon, olha a velocidade do Lennon Olha o golaço do Lennon nesse lendário Lendário Lennon, sensacional cara Que gol, a zaga do Stoke nem soube o que fazer Parou, 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 bateu, gol Tá lá, 2-0 Vacilei, goleiro, que defesa Opa Faltinha perigosa hein Tem que bate falta aqui 7-1, 7-3, Huddleston O Huddleston acho que é muito forte daqui Vamos contigo mesmo Falke Vamos lá Bateu Caraca velho Desviou bonito na barreira E olha o tosco do Cabu tentando dribar Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, não para não Que isso Ui, que susto Rose Rose Boa bola Lennon Na trave Não acredito Acabou Ufa 2-0 Os reservas fizeram um ótimo trabalho Não tomamos o gol E ainda fizemos dois Gessé Gessé Sei lá como é que fala O Rodrigues Fez um golaço aí Olha aí Belo gol que ele fez E o Lennon também Jogou muito bem O Lennon Que, cara É, é uma pena É uma pena Mas eu não sei o que vou fazer Vamos lá O time jogou muito bem Pode ver Ótimas notas E a zaga foi muito bem E no ataque ali Foi meia boca Mas o Lennon Jogou muito bem Estamos aí No último dia de transferência Agora, rapaziada Já recebemos uma proposta Pelo Dawson Aí O nosso zagueiro Reserva Mas Ai, ai, ai Não, é pouco Eu vendo se eles me derem 6 Milhões É Porque Eu preciso dele Vamos ver se o único que é Estão aceita E não Eles ofereceram 5 milhões Então não Obrigado, cara Eu quero 6 milhões mesmo Então, rapaziada Eu tava aqui olhando Os jogadores de passes livres Lá, né Vocês lembram como é que faz pra ver E olha só Eu achei esse cara aqui Antônio Bucelato Ele tem 17 anos Já tem 69 de overall E ele é Segundo o meu Técnico, né O cara que faz o manager No meu time aí Ele é É uma grande promessa Hoje aí 34 milhões 380 mil euros Só nesse último dia da janela E agora nós vamos aqui Para a Copa Capital One Aqui o primeiro jogo Contra o Cru Alexandre Esse é o nome Cru Alexandre Que nome feio, né Mas isso aí Nosso time tá de volta Tá completo Todo mundo Descansadinho E eu vou fazer Um teste aqui Vamos botar o Roadby de MA E o Royce de MD Pra gente ver se a gente consegue Dar uma Melhorada aí na No aproveitamento do Roadby Vamos lá Vamos lá Então o jogo aqui da Copa Capital One Vamos tentar aqui Ganhar o primeiro jogo Pra gente seguir em frente E vamos lá Vai, vai, vai Que isso? Não, 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 não Não, 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 não Goleiro Goleiro, goleiro Merda Merda, merda, merda Puta que pariu Zaga vacilou, hein Nossa Merda 1x0 pro Cru Alexandre Meu Deus do céu Vamos lá Royce Ajeitou Pusaco Chegou batendo Gol Sacou Lá dentro Vamos lá Vamos lá 1x1 Empatei Grande jogada do Royce Grande chute do saco E tá lá Chupa Cru Alexandre Vamos lá Olha o Adrien Olha o Adrien Fez o gol É, 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 é É muita confiança É muita confiança Porque o Adrien Ai, que maravilha Virei Pega no meu Pei Ai, crua Alexandra Sofra Ai, Gundogan Não deixa Olha que isso Que isso Deixaram esse anão Como é que esse anão ganhou na força do Gundogan, velho? Na velocidade eu aceito Mas na força ali Nossa, é o tamanho desse anão, velho Ai, Jesus Por favor, faça parar Elimine todo mundo que no FIFA trabalhar Porque eles não merecem nem um pingo de vida O que eles merecem é no lindo Está aí, é o gol do Routbi Tá aí, tá aí, tá aí Routbi, Routbi, Routbi Boa, Sandro Vai, bela ajeitada pro Enão, hein Vai, 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 vai Vai, olha só Meu jogador parou, velho E eu não consegui selecionar ele Vai, Sandro Faz a porra do gola Vai tomar no clube Que jogo Filho de uma puta, velho Que jogo Filho de uma puta Saco Hum, paulada E o goleiro rebate igual um retardado E olha o gol Tirou de bike, velho E eu não consigo selecionar o outro jogador, cara Puta, trava tudo nesse jogo, cara Acabou Vitória Mas foi uma vitória Que tudo vem Só me faz ver com esse jogo Ai, meu Deus Tem muita coisa errada com esse jogo, velho Ai, cara Até quando o jogo não é Não teve tanto gol roubado, assim Mas Ah, é tanta coisa errada Tanto Nossa, é tanto detalhe errado, cara Que Ah Vamos lá Então aqui Na artilharia da Barclays Até agora Tá o Cicê do Newcastle Com quatro E em segundo lugar Cara, tem muita gente Eu não vou falar o nome de todo mundo, não Mas só pra vocês saberem Do nosso time Tem o Royce ali Do Tottenham Com três golzinhos Certo Já nas assistências Quem tem em primeiro lugar É o Carlitos Tevez Aí com três assistências E em segundo lugar Tem ali o Rodrigues Do Southampton O Remy Do Queens O Zeco Do Arsenal E o Sigurdarsson De novo aí, hein Do nosso querido Wolves E o goleiro menos vazado Até agora é o DJ Aí, não tomou gol Em nenhuma das partidas Sensacional, hein Em segundo lugar Vem o Wermer Do Southampton Em terceiro O Begovic E o Gomes Tá ali em quarto, hein Maravilha, Gomes Já olha aí, rapaziada Na classificação da liga Em primeiro lugar Tá o Manchester City Aí com três É quatro jogos Quatro vitórias Aí, que maravilha Em segundo lugar Tá também O United Com quatro jogos Três vitórias E um empate, né Um empate Aí, aí, aí Margarado ali Pro Manchester Em terceiro Vem o Southampton Com três jogos É, com quatro jogos Três vitórias E uma derrota Em quarto Vem o QPR Com três jogos Agora, né Duas vitórias E um empate E nós também Ali com três jogos Duas vitórias E um empate Estamos praticamente Iguais ali Ao QPR, hein Maravilha E se a gente ganhar A próxima partida Que vai vir Aí, a gente pode chegar A segundo ou terceiro lugar Aí, facilmente Tá, rapaziada Mas vamos ver Quem tá lá embaixo Ali na lanterninha Olha só O Wolves ainda empatou Só um jogo Que pena O Wolves Tá lá Quatro jogos Um empate Três derrotas Meu Deus do céu Eu quero muito Que o Wolves Saia dessa situação Mas depois dele Vem o Bolton E o Sunderland Ali, os três Estão apenas Com um pontinho Mas tem ainda Cardiff City E o Swansea City Também Todos com um ponto Ali, eles estão passando Eles estão fora Do rebaixamento Por causa do saldo De gols Ou do gols pro, né Mas então, rapaziada Por hoje era isso Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje E por favor Não esqueçam de deixar Aquele joinha Aquele favorito Marotos aqui Para me ajudar A divulgação do vídeo Um abraço para todo mundo E até mais E até mais